E aí, galerinha! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galerinha, no vídeo de hoje, hoje é uma quarta-feira, meio-dia. Eu vou mostrar pra vocês que eu acredito que seja o primeiro furacão que a gente vai presenciar aqui na Flórida. É isso mesmo. Já teve um, só que se transformou em tempestade tropical, que é um vento muito forte, né? E dessa vez a gente já recebeu o alerta e estamos nos preparando pra hoje à noite ou amanhã acontecer o furacão. Espero que realmente não tenha e que seja só mais uma tempestade tropical, né? Mas vamos, vamos se preparar, né? O chefinho não tem aula amanhã e nem depois. Hoje ele ainda foi pra escola, mas eu vou mostrar pra vocês, tá? Todo o processo, o clima, o tempo, como é que tá. E é isso, galerinha! Olha como tá o tempo, gente. Hoje de manhã amanheceu bastante quente, já tá quente, né? Mas amanheceu com solzão e sem nuvens. E agora já formou bastante nuvens, ó, no céu. Pra lá já tá um clima bem diferente, ó, nublado, né? Já deu uma chuvinha bem, bem fraquinha, mas deu. E pra cá tá totalmente, ó, sem sol. Então o clima aqui é bem, bem, bem diverso. Ao mesmo tempo que tá sol, ao mesmo tempo tá nublado, tá bem quente e um ventinho. Só que esse vento, ele pode mudar daqui a pouco pra pior. Gente, ó, se vocês observar, tem bastante gente no condomínio hoje. Hoje é uma quarta-feira, como eu disse, então a maioria deveriam estar no trabalho. Mas com certeza receberam o alerta e, sei lá, eles dispensam e tem que ficar em casa. Então os mercados vão ficar lotados, aonde a galera vai pra comprar bastante água. Porque pode ser que acabe água, né? Eu não sei. Muita gente fala isso. E eles compram emlatados. Prepara tudo, justamente, né? Pra que tudo pode acontecer. Então a gente tem que se preparar, né? O alerta já avisa pra gente se preparar. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês como vai ser, né? Se vai ser... Ai, gente, espero que não. E eu tô preocupada, sabe com o quê? Com o meu pula-pula, que tá no fundo do quintal ali, gente. Porque eu já vi diversos vídeos aqui na Flórida de pula-pula voar e simplesmente ir na altura da casa. Agora imagina você cair numa casa e quebra alguma coisa. A gente que vai ter trabalho de pagar tudo isso, né? O prejuízo. Então agora eu vou ver com o chefão o que a gente vai poder fazer pra poder prender esse pula-pula. Porque não dá simplesmente pra poder desmontar, gente. É muito trabalhoso, deu um trabalho imenso pra poder montar. Pra desmontar, aí eu não vou querer montar de novo. Então a gente vai ver o que que faz pra prender isso aqui. E esse é o pula-pula. Bem pesado e bem grande. Então não é tão simples desmontar. Eu tô vendo de prender aqui, ó. Com os ganchos, entendeu? Martelar, sei lá. E o chefão falou pra gente tirar a lona. Porque daí o vento passa por dentro e não levanta. Ou simplesmente tirar essas partes aqui, ó, de cima. E virar o pula-pula de ponta cabeça, né? Só que eu já vi também os pula-pula de ponta cabeça simplesmente voar. Então, gente, vamos ver. Vocês vão acompanhando junto com a gente como vai ser, né? Galera, 5 horas na Flórida. Já começou a chover por aqui, gente. Mas ainda, tipo, tá aceitável. Porque é o clima da Flórida todo fim de tarde. É essa chuvinha. Ó, tá super calmo ainda, ó. Nem tem vento. Então tá bem, bem, bem tranquilo mesmo. Galerinha, estamos chegando no Walmart. Pra já comprar as coisinhas, né? Que tá faltando em casa. Vamos ver como que vai tá lá dentro, gente. Se tem água ainda, porque tá lotado, gente. Literalmente lotado o mercado. E pode ser que tenha acabado, né? Escondimentos, água, essas coisas. É o que mais sai a água. O chefão tá fazendo live, ó. IRL ao vivo. No canal de vlog, galera. Né, amor? Hã? Agora vai começar a fazer ao vivo, né? É, já vai começar as IRL. Eu já primeiro, já tem mil pessoas, ó. Que da hora. Vai, cabelo, saco. Pode sentar? Partiu. Eu não vou travar a entrada, não. Porque não pode. Ó, as abrova de colocar na frente da casa. Olha que legal. Pô, isso aqui eu achei que era de mentira. Gente, é abóbora de verdade. Chocada. Eu achei que era enfeite e é abóbora de verdade. É abóbora de verdade? Meu Deus, eu achei que era aquelas abóboras de enfeite. Colocar no quintal de casa, no jardim. Não é abóbora de verdade. É abóbora de verdade. Olha o tamanho disso. Você sabia que você... 4,50. Acho que é legumes. É legumes, uma abóbora? É, é um legumes. Sabia que é um rumido? Vai cair isso aí. Vai cair isso aí, cara. Sabia que isso é um dos mais douros do mundo, né? Não, isso aí pra abrir é horrível. Você dá um soco nesse aqui, você quer a mão. O coco é mais... O coco é mais mole do que ela. Achei bizarro, achei que era de... Achei que era de isopor. Isso aqui é por causa do Halloween, cara. Olha que lindo, parece mentira mesmo. Vou pegar uns chocolatinhos, porque, gente, esses chocolatinhos, eles vendem pra colocar lá, né, na entrada do... Lá, quando a pessoa vai lá e pede doces ou travessura, né, da casa lá, que a pessoa distribui doces, então vem esse saco aqui, ó. É bem mais em conta e é um chocolate enorme. E é um sacão, então super compensa comprar nessa área aqui. E eu tô com desejo de comer esse chocolatinho, sério. Chegamos na parte da água aqui. Olha a fila pra poder pegar a água, gente. Não, nem uma. Tá vazio. Não tem nenhuma. Vai ter as águas de sabor aí, ó. Isso vazio total, gente. Você tá vendo como que é aqui? Eles secam mesmo, não tem nada. Ela tem coisa, será? Tem aquela fige ali. É a fige. É. Quer levar as fige? Não, ainda bem que a gente tem ainda lá em casa, né. Eu fiz fardo ontem. É. Mas olha, velho, aqui tava lotado, acabou tudo. Só se a gente ir pra outro Walmart. Não, vai ter acabado também, mas nós já tem água. Vamos pegar o que a gente... Um alho, entendeu? É porque o povo daqui, ó, eles já tem preparado. Porque você sabe que pode acabar a energia e pode acabar a água, né. Com esse monte de lagoa que tem aí, sem água nós não fico. O tanto de filtro que eu tenho em casa... Poxa, tá maluco. Vamos, vamos. Vamos pegar carne. Mas só dura esse final de semana também. É muito pouco. Eu tenho um monte de preparos pra fazer uma água se tornar potável. Eu tenho comprimidos, eu tenho remédio, eu tenho filtros de alta potência. Se, caso, precisar. É. Mas assim... O que mais tem perto de casa é a lagoa, velho. Vou pegar o necessário aí e partiu. Galerinha, tomei um banho, vim de pijama mesmo no Walmart, do jeito que eu tava em casa. Eu vim e vocês viram? Acabou a água. Literalmente acabou tudo. Já era pra se esperar mesmo. Se a gente for em outro mercado, vai acontecer a mesma coisa. Vai acabar. Olha a parte do pão também, ó. Tudo fazeu. Ó. E eles acabam com tudo, gente. Literalmente. Mesmo tão repondo ali agora, ó. Vou aproveitar e vou pegar alguns pães. Chegamos aqui numa parte e vende fogareiro, vende lanterna. Mas os fogareiros, acho que foi tudo. O chapão tá lá no fundo, ó. Verificando se ainda tem. Tá meus totocas aqui comendo. Mamãe! Pão! Cristalzinho aqui. É, pãozinho. E o que a gente pegou? A gente pegou carne, ó. Carne. Pãozinho. Frango. Pegamos papel toalha. Um negocinho pra fazer na airfryer. Papel higiênico. É... Uva. Eu tô passando tão mal, gente. Tão mal. Só uva que tá descendo. Batatinha. Umas batatinhas aqui, ó. Pras crianças, bobageira. Bolachinha. Sorvete. Tomate. Mexerica. Os chocolatinhos. E é isso. Umas águas com limão. Leite achocolatado pras crianças. Pegamos assim o básico, né? Pra passar esse final de semana, gente. Ó, galerinha. Deu um total de valor de 205 dólares. Toda essa comprinha, maior. O que você achou? Caro pra caralho. Eu achei que ia dar menos. Mas eu dei papel toalha, né? É, o papel toalha é caro, né? É, ó. Só o papel toalha, ó. 22 pontos, ó. Tem dois ali, pelo jeito. Um é papel higiênico. Papel higiênico. Isso aí você consegue acabar em dois dias. Tem que somar. Caga pouco, né, senhor? Aproveite. Essa é a mensagem mais linda do mundo. Né? É mais bonito que eu te amo. Tira o ticket. Você vai comprar um iPhone ou um Galaxy S24 Ultra e aparece lá pra ouvir. É a coisa mais linda do mundo. Nossa, é mais linda, mano. Vambora. Partiu. Saímos do Walmart. Pensa no calor que tá, galera. E tá chovendo, ó. Chuvinha. As crianças quase não gostam, né? Eu lembro que a gente deixou o nosso carro aqui. Agora tem que ver aonde. Galerinha, chegamos em casa, já jantamos e o chefão e o chefinho veio aqui, ó. E tirou toda a parte, né, amor? Aquela parte que fica aqui, ó. Da lona, do pula-pula. Ela ficava presa aqui, ó. Né? As molinhas aqui, gente, ó. Tirou todas essas molinhas aqui que ficavam encaixadas aqui, ó. Ele tirou, porque daí diz ele que não vai voar. O que vocês acham? Óbvio que não vai. Não vai voar, né, amor? Porque não tem o pano mais, né? Aham. Não sei. Espero que não voa mesmo, gente. Porque senão o prejuízo vai tá certo. Mas eu acho que ainda deve soltar em cima ainda. Soltar em cima? Bom, a gente vê na hora. Mas a gente... Na hora. Vim aqui no ventaval. E o tempo, galera, tá assim, ó. Super nublado. Não tá chovendo. Já choveu. Chuvinha fraca, tá? Não foi forte. Totalmente nublado. Não tá ventando também. Então, tipo, tá tranquilo o tempo. Bem tranquilo. Por que que você fala de soltar aí, amor? Hã? Por que que você fala de soltar aí em cima também? Porque senão ele voa, pô. Ah, tá. Despregado de todos os lados? Então, galera, a gente vai ficar de olho nessa previsão desse tempo. Vai olhar bem como é que vai tá de madrugada também. Porque disse que na madrugada vai mudar, né? Então vamos ver. Eu vou mostrando pra vocês. A gente vai ver junto. E se o vento vim de lado? Não, mas aí tendo três, o vento ele bate e sai, né? Aham. Não dá pra ver, gente. Tá muito escuro. Mas olha aí. Ela é grandaça. Meu Deus. Galerinha, olha o vento que tá agora, galerinha. Daqui uma meia hora, mais ou menos, tá o horário previsto, né? Que tá pra acontecer a chuva aqui. E o vento forte. Eu vou começar a ligar a dançar agora. Isso aqui é tudo pra gente voar. Porque o forte do vento vai começar agora. E eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que aqui não tem pra ver. Mas lá no fundo tem um bloco também. Menor do que o nosso. Porém intacto, gente. Porque ele amarrou todas as laterais. Então, tipo assim, o sul tá uma dica pra gente usar da próxima, né? Então, isso é muito bom. Olha o céu como é que tá aqui. Não tinha chovido ainda. Tava totalmente nublado. Só que tá começando a chover agora. Até agora há pouco, as crianças estavam brincando aqui fora. Assim, parado e, sabe? Deixando o vento levar eles brincando. Só que, a partir de agora em diante, não vai dar mais pra eles ficar aqui. Nem ninguém, gente. Não é conselhável, né? Porque pode ir com alguma coisa na rua. Sei lá, vem afundando, bate nela, gente. Mas até agora eles estavam tranquilos brincando na frente de casa. Aqui na lateral. Mas olha, pra vocês verem. Tá muito vento. A partir de agora em diante, não dá mais pra ficar aqui fora. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Vim mostrar a parte da frente da casa, como é que tá, ó. Já tá ventando bastante. Não tem ninguém na rua. Você pode entrar pra dentro, viu? Não sei se está conseguindo me ouvir. Mas está bastante vento, né, filho? É, está muito vento. É, se fosse uma água por isso daí, daria tipo aquele vento. É. Tá muito forte. Tá muito forte, muito forte. E vai dar uma pioradinha. Então, partiu dentro. Galerinha, olha o vento como é que tá agora. Oi, amor. Tá bem forte. Não adianta. As crianças querem ficar aqui. Querem ficar aqui fora. Mas a gente tá aqui com eles. Estamos olhando. Eles não. Só o Jordan e o chefinho, né? Porque a polienta lá pra cima. A Cristal tá aqui com a mamãe, né, filha? E o vento aqui. Gente, muito forte. Olha isso. As rajadas de vento. Tá demais. Vou ligar a curva pra vocês verem. Olha isso. Olha isso. Olha só que os fortinites, que é assim, ó, mamãe. Oi. É. Olha isso. Tá chovendo, amor. Tá chovendo, meu. Vem, meu, 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 meu. Não, amor. Tá chovendo mesmo. Tá chovendo. É chuvisco. Fica atrás do carro. Não, não é chuvisco não. Tá extremamente forte. Tá. Eles já estão todos molhados. Ei, Udo. Amor, eles estão todos molhados. E olha que tá no sereno. Estão doentes. Olha lá, papai. Eu tô ali, olha. Eu tô a pipa. Tô a pipa. Olha lá a pipa que chegou. E hoje é um novo dia. Como todo mundo fala, né? A tempestade vai passar. Olha, depois de um furacão, como que tá o clima. Super quente, ensolarado e bonito. Né, gente? Olha como que tá. Bem gostoso. E aqui, galerinha, aqui atrás, a cama elástica com ventinho. Né? Que deu por aqui. Ela ficou nesse estado. E a gente vai ter todo o trabalho de ter que montar novamente. Então, todo ano na Flórida, é essas tempestades tropicais mesmo. Na próxima a gente vai tá mais preparado. A gente vai, sei lá, pegar e amarrar como fez o vizinho ali do fundo. E é isso. Pra gente não ter esse trabalho, né? Todo. A gente tem que montar tudo de novo. O furacão já passou. Foi bem tranquilo por aqui, Orlando. Só deu um vento mesmo. Oi, amor. Nada mais do que o normal. Eu achei super tranquilo. E pouca chuva. Não deu muita chuva. Mas aonde ele passou, ele estragou. Porque a categoria 4, muito grande. Foi desesperador pra quem tava no caminho, né? As casas. Aí depois vem alagamento. É... Muitas famílias sem energia. Mas assim, bem longe daqui de Orlando, aqui é super tranquilo. Achei super tranquilo mesmo. Mas quando tá na rota, não tem jeito. Ele passa, ele destrói. As pessoas têm que sair da frente, porque a força da natureza é incrível, né? Se gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Deixa seu like. Comenta bastante aqui o que vocês acharam. Que eu adoro. Lê os comentários de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!